Música Comunicação social, atuou breves palavras e ao mesmo tempo ralou a abertura para a interiabilidade unor unir. Estou tratando do governo constitucional do meu programa e do setor de comunicação social, atuou me liga sanuri sinual. Estou tratando do Parlamento Nacional, atuou operacional programa e da lei, segons a cada que eu consulta com este col de CIRAM, o parceiro CIRAM, com todo, é o si imprensa, o si audiovisual, plataforma, online CIRAM, e o parceiro principal vamos marcar conselho imprensa. Atu bele, e aí tenia encontro de ne, conselho de comunicação social, atu, alou consulta e da. Atu bele, e atinan e manilaram, e a nono governo constitucional, bele, e a nasam plano estratégico. Estão me liga, e aí tenia constitucional da República, e aí tenia lei de comunicação social, e aí tenia regulamentos, o eu ainda vai ter, e aí tenia instituição, mais vee, secoumos a questão, e aí tenia área de comunicação social, que devem tomar a comunicação social, precisa irmos a minha plana estratégica nessa visão geral de naquilo que tenha. A nossa objetiva é a comunicação social, a Secretaria de Estado de Comunicação Social, a língua do colega-se, a nossa parceira principal, que também é Itaforra no Ipabalo, onde é Itaforra planejado pela contribuição para a etnia plana estratégica para a comunicação social. O objetivo de consulta é que, como se cada ronda bicicleta, ele é o ponto de vista parceiro estaduniano, com a nova cooperação, na verdade, durante a aula, não é muito bem discutir a modo do programa que a atividade de SIRNB realiza o futuro, para não atender o programa non-governoliano. O mandato non-governo deve ser como nos contar, com o parceiro SIRNB, deve ter também a comunicação social, a missão deve, beliria, desafiante ter esse. Cata desafio bom, também ter, vai ter, vai ter, vai ter, por isso, pretendo, vou fazer e procurar, E o resultado é que lhe tem uma boatação e comunicação social, e o resultado é que flores de dinheiro esportados em muitos países da empresa. Então, o resultado é que eles se sentem, o resultado é que eles se sentem. Quando eles tinham produtos-produtos jornalísticos, eles falam que o resultado é que eles tinham mudança. A atitude que eles tinham, a sociedade que eles tinham. Eles não tinham o resultado. Então, o nome do governo da República Social, Zekops, a atitude que eles tinham a visão livre, independente e pluralista. Também, o que eles tinham, não no governo, mas na área da República Social, eles tinham a visão livre, independente e pluralista. O livre é que eles tinham o direito de expressar a minha cara. não é a contra-norma jurídica aplicável à nação. Independente de cada meio de comunicação social sida, lei é interferência entre o seu poder político e o poder econômico. pluralista, que atacam a nossa pura solidão e a diversidade. a nossa pura solidão, que é a nossa pura solidão. E a nossa pura solidão, que é a nossa pura solidão. Eu sou agora. Obrigado. 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 Obrigado.